Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez, e por acaso se vocês escutarem alguma zoada de carro, de animais cantando, de passarinhos cantando, ignorem porque faz parte, sinto muito por este inconveniente, tá certo? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns CDs que eu venho escutando esses dias e que me agradam bastante, principalmente no meu ouvido, que é um pouco exigente. Não, eu não curto nenhum tipo de punk ou forró ou outro tipo de música. Eu gosto mais de músicas ou direcionadas ao rock ou músicas alternativas. Nos que eu vou mostrar aqui, não existem os CDs aqui que eu vou mostrar para vocês. Não vou falar um pouco sobre cada um deles, vou só mostrar para vocês quais são os CDs que eu gosto e algumas músicas dos CDs que eu gosto. E é isso, bora lá. E para me ajudar já, deixe já, eu peço aí seu joinha, deixe aí seu joinha para me ajudar. E inscreva-se no canal para ficar acompanhando e sabendo das novidades que eu gosto por aqui, tá certo? Deixe seu comentário também que vai me ajudar e eu vou estar comentando também. E aí a gente vai conversando e vai se entendendo, tá certo? Bora lá conhecer os CDs que eu estou ouvindo. O primeiro é esse de Chico Buarque, que eu gosto muito. Não são todas as músicas de Chico Buarque, eu gosto, mas a maioria está valendo. Sou bem ligada a essa parte da MPB. Deste CD aqui, as músicas que eu mais gosto e me identifico são Zinio, Zepelin, Construção, Deus lhe pague. Apesar de você, vai passar O Cio da Terra, que essa música é Comeu do Nascimento, é bem interessante, ela está um pouco engraçada. Cálice, também Comeu do Nascimento e Dessa, com certeza, eu gosto bastante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, até porque faz referência à ditadura, na época da ditadura. Então, ter um contexto histórico, eu gosto muito. Minha História, Jesus Bambino, que é Jesus Bambino, é bem engraçada, bem... Minha fuga, a fuga está falhando. E aí eu gosto bastante também desta música. As outras são O Que Será? A Flor da Pele. E por fim, Samba do Grande Amor. É bem legal. E eu me identifico bastante com essas músicas, o CD está até um pouco ralado. E olha que esse CD não é meu, é do meu marido. Marido, eu sinto muito por eu ter ralado o seu CD de tanto escutar as músicas do Chico Parque. Mas enfim, ele é o cara. Pelo menos o cara, pra mim, em questão de MPB, é Chico Parque. O segundo CD que eu tenho pra mostrar pra vocês é Zé Ramalho. Tudo bem que é uma diferença, né, daquela lá que é MPB, parece que é o Malho, que eu basicamente nem sei que tipo de música ele canta. Mas enfim, também é legal. Quem nunca ouviu as músicas de Zé Ramalho. Então, nesse CD aqui, que eu mostro pra vocês, nesse, as músicas que eu mais gosto é Avorrai, Admirável Gado Novo, Beira Mar, Pelo Vinho e Pelo Pão, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz Uma Gêmea Assistidor. Não sei pra que é um texto tão grande, um título tão grande de uma música. Não era mais fácil ser botado só Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. Vai entender. Canção Agalopada. E eu acho que são essas que eu conheço e que, desde CD, me agradam. Só são essas duas poucas músicas. O terceiro CD é esse de Raul Seixas. Eu ouvi falar em Raul Seixas, não é? E aí tem aqui Raul Seixas também pra vocês, caso vocês queiram escutar. Essa música também é bem legal. E as que eu mais gosto aqui é Maluco Beleza, quem não conhece Maluco Beleza, Cowboy Fora da Lei, Que Luz é Essa, Quando Acabar, O Maluco Sou Eu. São músicas legais. E o CD também é bastante diversificado. O quarto, na realidade, o quarto CD, que também eu gosto de escutar. Às vezes de manhã, pela manhã. Quando dá vontade é este de Alceu Valença. Quem não gosta de Alceu Valença? Aqui também tem bastantes músicas bem legais, diversificadas. Claro que é uma parte, assim, um pouco mais carnavalesca. Uhul! Mas, enfim, é um CD bom. A música que eu mais gosto aqui é Bicho, Maluco Beleza, Perder o Cio, Andar, Andar, Tô Picana, Como Dois Animais, Amor Covarde, Cavalo de Pau. Essa, sem dúvida, com certeza, é a minha melhor. Mesmo que não tenha, assim, muita coisa, ou uma cor bem elaborada, ou uma história no meio disso. Mas é bem interessante. Eu gosto mais por causa da melodia mesmo. Estação da Luz, Dolly, Dolly, Júlia e Julho, Solidão, Anunciação. Essa também é muito bacana, principalmente. E nesta eu gosto mais da letra em si. Juntamente com a melodia, mas a letra é bem bacana. E De Janeiro a Janeiro. Esse aqui eu acredito que esse foi o que teve mais músicas citadas. Mas ele é bom também. É um CD bastante legal. Bem agitado. Até porque é um contexto mais de carnaval mesmo. Mas é bem legal. Nunca é fora de moda escutar músicas de carnaval. Não é mesmo? O quinto CD que eu tenho que mostrar pra vocês é o de Tim Maia. Quem não gosta de Tim Maia, bom rapaz não é. Tim Maia também é um CD bastante legal. Apesar dele já ter morrido, todos nós sabemos, assim, como o Raul Seixas, que também já é falecido. Enfim, as pessoas se vão. Mas fica a sua história e o seu legado em forma de música. E as músicas que eu mais gosto dele é... Gostava tanto de você... Gostava tanto de você... Descobridor dos Sete Mares A festa dos santos reis Azul da cor do mar Cristina Coronel Antônio Bento No dia do casamento A sua filha Juliana Padre Cícero Canário do Reino Chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta ver com o Guaraná Pra mim é chocolate que eu quero beber Chocolate Chocolate Minha outra dica é Tim Maia E por fim Um CD totalmente diferente desses que vocês conheceram São CDs que pouca gente conhece É um CD nortista É, gente, é do Norte E o último CD que eu tenho pra mostrar pra vocês E não menos importante É esse Raízes Caboclas Caminhos de um Rio Caminhos de Rio, na realidade Aí aqui são dois CDs Tem esse Raízes Caboclas Caminhos de Rio E tem esse aqui E tem esse aqui Que é Raízes Caboclas Tambores de Cuia Então é Tambores de Cuia Eu não sei onde compra Mas enfim São músicas muito legais Bem bacanas Claro que tem uma coisa assim Mish Quando você vai ouvir algumas músicas Mas é bem legal E a daqui é o que eu mais gosto Poderia dizer todas Mas enfim Sempre tem aquelas que agradam a gente mais Então Os CDs Que eu mais me identifico São Caminho do Rio Canto Nativo Canto de Caminho Cantos da Floresta Cheiro Bom Chocalhos Favônio do Murucutu Curupira Meu Boi no Mundo Pedras de Manaus O Barco Tambor da Vida Cara, olha aqui Conseguindo ler Eu ainda não estou conseguindo ler Essas últimas palavras aqui Mas todas essas Maravilhas do 17 ao 22 São bem legais Principalmente a última Que é faz escuro Mas eu canto Que é bem legal Esse escuro Mas eu canto Porque amanhã vai chegar Vem ver comigo Companheiro Vai ser lindo Ouvir o povo cantar Enfim Minha voz não é tão boa Quanto a deles Mas enfim A música é excelente Então Esse é o último CD Que eu ando escutando Esse principalmente Eu gosto bastante desse E é isso pessoal Era esses os CDs Que eu tinha para mostrar para vocês Claro que eu escuto Outras músicas No meu celular Que eu tenho São mais contexto de rock E alternativa Não tem nada a ver com o IPB Ou cultura local Mas também são bem legais E outro dia Eu faço aqui As playlists Minha playlist Para vocês verem Mas por enquanto São essas Os CDs E as músicas Que eu ando curtindo Esses dias E que gosto de ouvir Ou pela manhã Ou no fim da tarde Não importa É importante escutar A música E é isso Então beijo E até a próxima Tchau